Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Bia. E eu sou o Renato. E sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. No vídeo de hoje, eu trouxe meu esposo, porque como vocês já viram no título, nós vamos nos mudar. Então, trouxe ele pra comunicar isso também com vocês, porque ele também faz parte disso, né? E aproveitar pra esclarecer algumas dúvidas que provavelmente vocês vão perguntar. E essa, gente, vai ser a sexta casa que a gente vai morar. Parecia cigano. A gente já se mudou muito, muito. A gente tem 6 anos de casado esse ano e a gente já tá indo morar na sexta casa. Ou seja, a gente já se mudou mais do que o tempo de casamento, né? E aí, a gente tá se mudando agora, juntamente porque a gente tá procurando mais espaço pras meninas, né? Porque aqui no apartamento tá muito apertado pra elas. Infelizmente, a gente não conseguiu ainda adotante pra Mel. Enquanto não conseguir, ela vai ficar com a gente. Mesmo que não fosse por causa da Mel, né? A Maggie também é uma cachorra grande, né? Vocês veem no vídeo que ela é grande. Ela tava ficando velhinha já. Ela tá com 4 anos. Ela não tem uma qualidade de vida porque ela não tem espaço pra correr, não pode correr. Porque a gente mora em andar. Por esse motivo, a gente tá se mudando, buscando uma melhor qualidade de vida pras meninas. A gente vai resumir aqui rapidamente a nossa história. Pra vocês entenderem nossa história com locação, né? Digamos assim. Porque essa casa que a gente vai é alugada. Não é no mesmo bairro que a gente tá morando. Inclusive, eu até falei pro meu esposo que a gente desperdiçou todas essas mudanças. Porque a gente poderia muito, né? Ter morado, tipo, em vários bairros diferentes e conhecido outros lugares, né? Conhecido outros lugares, né? Seria mais legal. Ia ser. A gente se mudou 5 vezes. 2 vezes. E tudo no mesmo bairro. A gente se mudou. Agora a gente vai se mudar pra um bairro diferente. Vai ser até melhor, né? Porque vai ser uma experiência nova pra gente. É, vai ser uma experiência nova. Um lugar novo, pessoas novas. Tudo diferente, né? Quando a gente casou, a gente foi pagar aluguel numa casa que tinha 3 cômodos. Ela era muito grande. E pra nós dois era exagero, entendeu? Não era caro o aluguel. Era até barato. Mas era muito grande. A gente se sentia sozinho, né? Porque a casa era muito grande. Não tinha ninguém. Só tinha nós dois. Aí, às vezes, ele saia pra trabalhar. Eu ficava lá na casa sozinha. Eram 3 cômodos, mas eram muito grandes. A gente decidiu se mudar, mas não foi por isso. Foi porque entrou um rato, gente, na casa. E eu fiquei com medo do rato. Comecei a dormir na minha mãe. Eu falei, eu não entro nessa casa mais. Aí, fiquei com o ranço do rato e a gente acabou se mudando, né? É, o rato expulsou a gente de casa. De lá, a gente foi pro... Essa viagem que... Não, de lá a gente veio pra sua mãe. Ah, não. De lá a gente foi pra Portinha. Foi. Porque as mudanças, né? Incluíram 4 casas. E uma vez foi na casa da minha mãe, né? Que a gente foi morar. Então, a gente morou, se mudou de lá e ficou... Ficamos o quê? Quanto tempo nessa casa? 6 meses? Nessa primeira casa. Aí a gente já desistiu por causa do rato. E fomos pra casa no Paulitinha. Não tínhamos cachorros. Tinha ninguém. Era só eu e ela. Até que ela pegou e... Eu queria o cachorro. Só que eu falei que não, porque a gente morava de aluguel. Ficaria meio chato, né? Morar de aluguel com o cachorro. Mas aí, até que um dia eu tava trabalhando. Aí, quando eu cheguei em casa, tava ela, o meu sogro, meu cunhado e minha cunhada. E minha mãe. Minha sogra também tal. Quando eu fui ver, ele já pegou o cachorro. É que é assim, calma, eu vou explicar. Então, as pessoas vão achar que eu sou, sei lá, eu faço tudo sem consultar ele. Eu amo cachorro. Desde pequena eu tive cachorro, né, em casa, no apartamento. E não era cachorro de quintal, era dentro do apartamento. Eu amo cachorro muito. Vocês sabem, vocês veem no vídeo, né? E aí, eu falei pra ele, quando a gente casou, não foi? Que eu não vivia sem cachorro, não foi? Eu falei isso. Eu não sei, não. Aí, eu não avisei. Eu só esqueci de te avisar. Foi um erro de... Comunicação. Mas eu sabia que a gente não poderia pegar porque morava de aluguel. E tem todas as dificuldades que vocês já devem conhecer. E aí, a minha irmã viu essa cachorrinha apanhando na rua. Que, no caso, é a Meg. Essa cachorrinha tava correndo atrás de bola, porque tinha umas crianças brincando. E ela foi correndo e os meninos chutaram ela. Minha irmã também é louca por animais. Desceu, ficou lá embaixo, olhando a cachorra. Fez carinho, tudo. E depois ela subiu e me contou. Aí, peguei e falei assim, não acredito. Pega ela pra eu ver. Eu dei banho. Dei arroz. Foi arroz? Foi leite que eu dei pra ela. Nem pode dar leite pra cachorro. De vaca pra ela, né? Na época, eu não era vegana. Aí, falei com uma amiga minha. Que ela é protetora. Ela não é protetora, né? Ela é... Ela cuida, ajuda os animais de rua, tal. Tem umas amigas que são protetoras. Isso, tem umas amigas que são protetoras. Aí, ela pegou e falou. E não poderia, eu não poderia colocar cachorro na rua. Porque seria considerado maus-tratos, né? Porque eu já peguei a cachorra, dei banho. Ficou em casa um tempo. Aí, depois eu ia colocar a cachorra na rua. Aí, eu falei assim, agora o Renato vai me matar. Porque ele não sabe que eu tô com cachorro dentro de casa. E eu fiquei com o cachorro dentro de casa. Até a hora dele chegar de serviço. Aí, pra minha surpresa, quando eu cheguei lá, a cachorrinha tava lá. Fiquei olhando. Indignado, né? Você não ficou feliz, não. Não, não fiquei muito feliz, não. Não falei, caramba. E agora, a cachorra aqui e tal. Mas, depois eu fiquei olhando pra cachorrinha, bonitinha e tal. Aí, acabei deixando. Conversou com o dono da casa. E ele falou, tá bom. Vocês vão cuidar dela e tal. Depois, ela começou a incomodar o morador de baixo. Porque a gente morava num sobrado. E a gente morava na casa de cima. Aí, ela começou a incomodar. Porque ela era filhote, corria, né? O dono veio avisar a gente. A gente falou, eu não vou desfazer do meu cachorro. Peguei, agora vai comigo até o fim da vida. E a gente se mudou pra... Casa da sua mãe. É verdade, a gente veio pra casa da minha mãe. Pra conseguir guardar dinheiro. Mas, a gente não guardou dinheiro. Gente, é uma coisa tão engraçada. Porque hoje a gente tem uma experiência diferente, né? A gente tem uma cabeça diferente. Porque quando a gente veio pra cá, a gente tinha acabado de casar, né, mortinha? Um ano de casado. Aí, a gente não tinha experiência, não tinha cabeça, não tinha, sabe? Ah, deram toda semana no shopping, gastando dinheiro. Na época, seram alguns imprevistos. A gente acabou? Acabamos não conseguindo guardar nada. E aí, a gente saiu da minha mãe. Ficamos um ano morando na minha mãe. Aí, a gente saiu da minha mãe e fomos morar lá numa outra casa. Nessa outra casa, a gente ficou um ano e dois meses, mais ou menos. E aí, a gente veio pra cá, pro apartamento. Só que lá nessa casa, a gente pegou a cacau. E aí, quando chegou aqui, a gente pegou a mãe. Agora a gente vai pra uma outra casa. Só que não vamos pegar cachorro. A Mel foi realmente resgatada pra encontrar um adotante pra ela. A gente ainda está aguardando. Ela ainda está pra adoção. Enfim, essa é a nossa história de locomoção, de mudança de casa. Vai pra um lugar, vai pro outro. E agora a gente vai pra essa casa que também é alugada. Eu vou gravar tudo pra vocês. Vou gravar o tour pela casa vazia. Se eu conseguir, porque a mudança está atrasada. A papelada está atrasada, né? Eu quero fazer uma mudança organizada, né? Porque eu não gosto das outras mudanças que foram bem bagunçadas. A gente chegava, jogava tudo na caixa. Nem escrevia nada. Então, gente, chegava em casa e a gente ficava se matando pra se arrumar. Porque ficava tudo bagunçado. Mas a gente vai, né, gravar tudo isso pra mostrar pro canal. Então é isso, gente. Se vocês tiverem perguntas, sugestões, depois no tour, vou postar tudo pra vocês verem. E por esse motivo também, foi que eu fiquei sem postar os vlogs. Porque eu não podia contar nada pra vocês sem estar tudo certo. Eu não gosto de postar, né? A gente não gosta de postar as coisas sem ter certeza do que aconteceu. Sem estar com assinatura, sem estar tudo certinho. E aí, eu fiquei sem postar o vlog. Porque minha vida, aqui... Olha isso, ó. Vou mostrar pra vocês. Ó. Tem caixa em cima do órgão. Tem caixa aqui em cima, ó. Então, por esse motivo, como que eu ia mostrar pra vocês eu fazendo as coisas em casa se a casa tá cheia de caixa? Lógico que vocês iam perceber que alguma coisa tava acontecendo, né? Esperamos que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa o seu like, o seu comentário. E se inscreva aí no canal. Ó, tá bem blogueirinho já. Esperamos muito, muito, muito que vocês tenham gostado desse vídeo. E é isso, gente. Beijo, beijo, beijo. E até o próximo vídeo. Valeu! Mas eu começo o vídeo falando... Olá, Tessinha. Começa assim. Aí eu vou falar... Eu sou a Bia. Você fala... Eu sou o Renato. E aí a gente fala... Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Tá bom? É isso. Você tá enchendo. Valeu. Eu falo primeiro, tá? Amor, se eu olhar pra cá, tá, ó. A câmera é aqui. Olá, pessoal. Tudo bem com vocês? Eu sou a Bia. E eu sou o Renato. E sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Você não falou... Não, não. É, tem que falar a gente... É, tipo assim... Não, o Olá, pessoal, eu falo. Aí eu falo, eu sou a Bia. Você fala, eu sou o Renato. E aí a gente fala... Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Entendeu? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. É. Tá. Vou usar isso aqui. Tá, vai. Vá. Olá, pessoal... Mas essa é eu que falo, né? Então, você vai falar... Olá, pessoal. Tudo bem com vocês? Eu falo, eu sou a Bia. É você. Eu sou o Renato. Isso. E sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Ah, eu tenho que falar. Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. É, mas tem uma internação. É. Olá, pessoal. Tudo bem com vocês? Eu sou a Bia. E sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Tipo assim... E sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Vídeo do canal. Isso. Não fala, tipo... Né? Vai, peraí. Vai. Olá, pessoal. Tudo bem com vocês? Ah, aí você fala... Olá, pessoal. É você. É. Aí eu falo, eu sou a Bia. Aí você fala, eu sou o Renato. Ah, aí eu falo, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal. E sejam bem-vindos. E sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Tá, vai. E sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. E sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal.